Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Mi... Mi... Bom ma... Eu... Eu entrei uma bomba e você quebrou... Ó, a sua perna tá um pouquinho quebrada! Tá um pouquinho quebrada, mas eu sou muito forte. Tch-tch-tch-tch-tch... Aaaaah... Eu vou... Fala oi pros amigos! Oi Samix! Oi amigos, tudo legal com vocês? Vocês lembram que no último vídeo A gente mostrou uma caixa com vários brinquedos Que você ganhou do dia das crianças Filho, lembra? Isso E lá nessa caixa tinha esses bonecos Aqui, mostra pra eles Que são os Red to Robots É esse aqui Do Red to Robots Tem essa maior aqui Tem esses dois pequenos Quem que tá ali atrás? Filho, apareça aqui Eu sou aquele robô E o pequeno Homem-Aranha tá lá atrás Ele vem dentro de uma cápsula Olha só E aí a gente abre ela Aí o piloto, amigo Vem aqui dentro Dentro de um slime, né filho? Daí a gente aperta aqui Ah, é o contrário, né? Aperta aqui Daí ele sai lá do outro lado Olha lá, ó Olha lá, ó, amigos O piloto vem dentro, né filho? Olha que legalzinho que vem Esse é o pilotinho A pessoa que vai ficar dentro do robô Depois que a gente montar ele Você tá terminando o seu já? Tô Deixa eu mostrar pros amigos aqui Que você tá quase, tá quase pronto E o meu só falta as armaduras Só falta as armaduras? Aí o piloto vai sentadinho ali dentro Olha só o do Benício Que ele montou como ficou Ele parece um caranguejo, filho Muito bacana, hein? Os braços As pernas E aí O pilotinho Vai lá dentro Ele tem um lugarzinho pra prender ele, ó Olha que legal, filho E o meu que montou Esse aqui é um com o pequeno montou Muito legal que ficou, filho E esse aqui é com o papai montou também O legal é brincar de batalha Vem aqui Eu joguei uma bomba e você quebrou Nossa, a perna tá um pouquinho quebrada Tá um pouquinho quebrada Mas eu sou muito forte Ei, amigo O que você acha da gente abrir aquelas outras duas caixas? Pra tirar os outros amigos nossos lá de dentro? Aham A DT era amigo A DT não batia um no outro A DT só tava ali, não Amigo só brinca, né? A gente não bate um no outro Oi, dá a mão aqui Olá, tudo bem? Ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Você tem uma bomba aí? Ali, ó Uou, é muito legal esse aí Tem uma bomba mesmo ali Nossa E olha, meu serrote Como que é meu serrote? Nossa O seu robô Meu braço é um serrote? O seu robô parece ser muito raro Parece ser muito raro, né? Amigo Vamos abrir esses aqui agora Olha, tem mais dois aqui pra gente abrir Esse E mais esse aqui Eu vou escolher Então abra esse lá Vamos mostrar pros amigos Olha esse aqui, amigos Esse aqui é surpresa Eu acho Esse aqui é surpresa E ele já vem com esse aqui, ó E ele tem, parece uma armadura aqui, filho Sim É muito legal Abre aí pra gente ver Olha só que legal esse aqui que veio montado já, né, filho? Legal E deixa eu mostrar aqui pros amigos Que ele veio um atirador, ó Sim, só que eu não sei de qual é Eu sei Você deve encaixar nenhum aqui, ó Dá pra tirar um desse aqui e encaixar Quer ver, ó Ele pode ficar assim, ó Agora Aperta Isso Viu que legal? Olha Agora vamos ter uma coleção A gente tá fazendo uma coleção Sim A gente tem mais dois lá embaixo Isso A gente já tem dois lá embaixo E agora a gente tem mais três Já são? Sim Cinco Ele tem o buraquinho certinho pra encaixar, olha Aí Pronto Olha que legal o outro Muito bacana Vamos colocar junto lá? Agora a gente já tem, ó Quatro Muito legal E agora? O que você vai fazer? Última Você vai abrir essa super caixa aí agora Com esse outro Essa coleção desses Wretched Lobots É muito legal Os meninos vão gostar de ganhar Do Dia das Crianças, não é mesmo, filho? Sim Vamos colocar em fila todos aqui agora Pra mostrar pros amigos Começando aqui nesse aqui Foi o primeiro que a gente tirou Foi eu que tirei Isso Esse foi papai Esse foi eu Olha, esse aqui eu achei super legal Muito legal esse Esse foi papai Esse fui eu E esse foi papai Tem esse pequenininho aqui E esse aqui foi o último, né? Que foi o papai que montou E esse foi eu Esse é o roupozinho que eu mais gostei Ele é muito fofo Ele é muito fofinho, né? Olha, vai ficar careca Uou! Então, amigos Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo Não esquece O que que faz, filho? Não, não Isso Deixa um like Pra gente aqui embaixo Manda um beijo pros amigos Filho Eu falava até a próxima Até a próxima Manda um beijo, filho Até a próxima, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau